Mas que a Igreja Católica e o Mundo celebra a quinta-feira Santa ou Missa no momento que Jesus Cristo faz escolante ser a minha vida. Mas que a Igreja Católica e o Mundo celebra o momento importante, que a pandemia de covid-19 não ameaça a ser a minha vida. E a quinta-feira do Mundo celebra a quinta-feira Santa ou Missa no momento que Jesus Cristo faz escolante ser a minha vida. A Igreja Católica e o Mundo celebra a quinta-feira Santa ou Missa no momento que Jesus Cristo faz escolante ser a minha vida. Também a implementação cerca sanitária. Mas que no Né, Igreja Fobiba e o Mundo celebra a quinta-feira Santa ou Missa no momento que Jesus Cristo faz escolante ser a minha vida. A tua companhia Missa no momento que Jesus Cristo faz escolante ser a minha vida. A transmissão direta, Jesus Televisão, Grupo Média Nacional. Além de Né, Jiememos, observa Catac, Comunidade Barac, Forma, Rolinha, Naruc, Ia Centro, Faampulsa, Eletricidade. Hanessan, Ia parte rotunda, Nicolau Lobato Comoro, Ia Fatinrua. No Némos, Ia parte rotunda, Elemloinian. Nebe la Ia distancia social entre Comprador Sira. No Némos, Ia Mercado Sira Hanessan, Campo Mbaru Comoro. Rotunda, Elemloinian. No parte Becoranian. Comprador Sira, La Ia distancia social. Fátima Pereira, Eliugayu, G.M. Perdão Sira, La Ia meningica amém. O que é isso?